Após a Assembleia no Gigantinho, os professores saíram encaminhada pela Avenida Padre Cacique até o Palácio Piratini. 3 mil educadores aprovaram o calendário de mobilização da categoria e garantiram que vão ficar em vigília na Praça da Matriz. Na quarta-feira nós já estaremos na frente do Palácio em vigília. O governador não pode querer ser governadora só para comprar PUF com dinheiro público, já tem que ser governadora para negociar. O sindicato não abre mão da implantação do piso nacional dos educadores e também do reajuste de 23% sobre o salário base. A governadora Ieda Crucios argumentou que o Estado não tem condições de pagar este percentual. Essa proposta significa zerar investimento no Estado. Todo esse esforço coletivo que a sociedade fez, ele se anularia. Na segunda-feira, Ieda Crucios envia novamente à Assembleia o projeto retirado ano passado. A proposta cria o que a governadora chama de piso, um sistema que complementa o salário dos professores até R$ 1.500.